991 11 14 43 enche o telão boa tarde Nico estou aqui no USA assistindo você como é que eu fico bonito lá nos Estados Unidos na mania parece que eu fico lá mas é tipo laranjado né é lá eu sou desse jeito aí sim hein alajarão tô igual o homem lá o Obama parecendo o Obama aí sim aí sim ó aqui eu falando o seu pai melhor câmera seu pai pode pegar essa foto melhor câmera rapaz eu fiquei bonito assim lá nos Estados Unidos mais laranjado que ficou bonito aquela mania alô Rodrigo Alves que é o Rodrigo hein ô Rodrigo nós temos há pouco um amigo meu Jonathan ele mandou um vídeo lá da turma rapando um gelo lá falou você é de onde? Posto de Caldas, Valadares, não sei o que tem um monte da nossa região que na mesma obra tudo brasileiro é um beijo no seu coração God bless you very much é Kiss beijo é Kiss né Kiss é a banda né não é Kiss olha lá eu junto com a banda essa foto pra mim aí que eu já tive nos Estados Unidos Oi Nico boa tarde gosto muito do beijê olha a harmonia volta a foto lá ô Valber volta lá volta lá eu não posso postar essa foto falar que é Estados Unidos não Jairão né eu tô lá eu tô lá nos Estados Unidos já ô Lamonia aparecendo a televisão eu nunca fui lá não ué nossa Deus tudo também tem que explicar Oi Nico boa tarde gosto muito do beijê você anota mil olha a maldade está tanta que acho que estamos no final dos tempos viu aí meu nome é Júlia Júlia Alves Oi Júlia um beijo pra você você é de onde hein Júlia? Qual bairro? Qual cidade? Me avisa aí boa tarde Nico e produção que Deus abençoe a todos gostaria que você mandasse um abraço pra mulher que faz os meus dias serem é que os meus dias sejam melhores Cleidia Bastos do Granduquesa agradeço pela atenção Marcela Bonifácio do Bar de Luz é o Marcela rapaz é esse Marcela todo romântico é Cleidia não tem coração que aguenta o homem dele é isso que é homem Lamonia Cleidia nem se trapa igual você não é ela isso que é homem um homem carinhoso né que dá atenção que fala palavras bonitas ô Cleidia segura esse homem que esse homem tá em extinção hein que homem Próxima Olá Nicô Mendes hoje esse casal maravilhoso está completando 36 anos de casados quero desejar muitas felicidades para os meus guerreiros meu tudo que são meus pais Fátima e Zezé é a Natália que assina isso aqui era um espírito santo Lamonia tá parecendo Guarapari né tá parecendo e viva e viva eles ó viva o casal Fátima e Zezé e Zezé 36 anos ó que bacana boa tarde Nico tudo bem sou o Oscar de Patinga Barra Esperança tá sempre comigo aqui né o Oscar não me abandona não essa é a nossa bela que cachorrinha bonita hein rapaz ela é bonita ela é bela mesmo ela é bela mesmo ela não perde o BG até os cachorros gostam do BG gostam estamos ligados aqui no BG que é nota 1 milhão é abraço em todos vocês parabéns pelo profissionalismo e carinho com seus telespectadores estamos aqui pra isso meu irmão obrigado um beijo na bela aí ó ela é lindona hein rapaz boa tarde Nico hoje a nossa princesa Júlia faz 3 anos olha ela ele tá comendo alguma coisa ali ó que papai do céu continue abençoando ela manda um abraço pra ela não perdemos um BG é o Marcos um beijo pra Júlia 3 aninhos Deus te abençoe Júlia felicidades lindeza próxima Nico quero parabenizar toda a equipe do jornal em especial para o diretor Albuquerque Júnior um grande abraço Nico um grande abraço Nico essa é a minha morena é morena? como é que é o nome da morena? é aniversário do Albuquerque Júnior? o Jarão olha lá ela mandou aqui lá ó quero parabenizar aham parabenizando o trabalho dele como diretor né the best of the plus ele é o melhor ele acorda 5 da manhã 5 da manhã ele já quando ele acorda tarde ele acorda 5 da manhã e por volta de 6 da manhã ele já tem mais ou menos umas 30 notícias de cidades diferentes da nossa região hã? você tá todo um homem desse isso é um jornal sozinho ele se ele soubesse apresentar mas ele não gosta de aparecer nas câmeras não né Lamonier? acho engraçado isso nele não, 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 não o dia todo sim eu entendo o dia no QAP o QAP, o fogo não sei onde o tempo todo e arruma-se arruma-se tragédia um abraço pro diretor Albuquerque Júnior meu amigo particular um grande abraço Nico essa é a morena um beijo pra morena Camila quem assinou a mensagem obrigado pela lembrança com o nosso diretor aqui é o Albuquerque Júnior esse é a fera